Um total de 180 cilindros de oxigênio contendo 10 metros cúbicos cada chegou a Porto Velho. Esta é a terceira remessa enviada pelo Ministério da Saúde ao Estado. O insumo foi transportado pela aeronave da Força Aérea Brasileira, visando fortalecer o abastecimento nas unidades hospitalares municipais de Rondônia. De acordo com o secretário adjunto da CESAL, os cilindros serão destinados aos 52 municípios do Estado, atendendo solicitações das prefeituras conforme a necessidade local. Essa distribuição vai ser conduzida pelo COSEMES, pela Secretaria de Saúde e pelo representante regional do Ministério da Saúde, que está conduzindo toda essa repartição desses cilindros para cada município de acordo com suas necessidades. O superintendente estadual do Ministério da Saúde comentou sobre a movimentação durante os próximos dias, com vistas à chegada de mais oxigênio para contribuir no tratamento de pacientes acometidos pelo coronavírus. Só que o Ministério da Saúde e o Governo Federal estão trabalhando arduamente para que os 52 municípios do Estado de Rondônia não falte oxigênio. Essa questão da quantidade, por exemplo, Porto Velho, o município de Porto Velho, ele sinalizou que não tem problema de oxigênio, mas eles vão precisar de cilindros. Então, vai ser disponibilizado cilindros para o município de Porto Velho para atender o Baixo Madeira e também os distritos. Porto Velho